Não dá para o que fez, então dá uma hora de uma outra da hora. Eu estou bem, não dá uma tira-lhe a na cabela, não dá uma tira-lhe a na cabela. Não dá uma tira-lhe a na cabela. Não dá nada, não dá uma tira-lhe a na cabela. Eu disse para mim. De onde? De onde? Abre um o ar. Abre um, agora está indo para uma hora. Uma hora. Abre um, agora. Abre um... Abre um... Abre um, agora está indo para uma hora. Obrigado.